Olá pessoal das redes da Itatia, eu Júnior Moreira, já falo aqui direto da concentração do bloco Então Brilha, já tem folião aqui. O que que fez você acordar tão cedo pra vir pra cá, meu irmão? Na verdade eu nem dormi, eu fiquei muito ansioso pra vir pra cá, viu? Melhor carnaval do mundo. Você é de onde? Daqui mesmo? Sou daqui mesmo. Mas vale a pena acordar tão cedo pra vir pra cá, velho? Vale muito a pena, a folia é maravilhosa. Primeira vez no Então Brilha ou não? Não, segundo ano. Segundo ano, bloco maravilhoso. É o melhor que tem? Qual que você gosta mais? Pra mim é o melhor bloco de Belo Horizonte. Preparadíssimo pra curtir. Até que hora você vai? Não tenho limites. Obrigado, bom carnaval, meu velho. Juntos. Tamo junto, um abraço. Pois é gente, é isso. Alegria, folia, o carnaval na Itatiaia. Tamo aí junto, trazendo todas as informações pra vocês. Daqui a pouco a gente vai lá pro meio daquela multidão lá, pra contar tudo pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Preste atenção, folião, na rede elétrica e na serpentina. Vem comigo, entre na dança, vem pro bloco dança. Brinque à vontade, mas não com perigo. Fique longe da rede elétrica e não jogue objetos nos fios. Semiga.